Para ajudar micro e pequenas empresas a enfrentarem os impactos econômicos causados pela pandemia, a Caixa Econômica já disponibilizou 15 bilhões de reais. Vamos ao Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga conta os detalhes pra gente. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. Até agora, mais de 136 mil empresas fecharam contratos com taxas e condições especiais. O objetivo do governo é enfrentar o impacto da pandemia na economia brasileira. No Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Pronamp, por exemplo, apenas na última semana foram emprestados 2,5 bilhões de reais. A expectativa é que ainda sejam contratados mais 2 bilhões de reais pela linha. A Caixa foi o primeiro banco do país a operar com o Pronamp em junho. Para quem quiser participar, basta entrar no site da Caixa e preencher um formulário de interesse ao crédito. O pedido também pode ser feito pela Caixa Econômica Federal. Renata, voltamos com você. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações.